E a gente tá aqui na Cical Honda, onde você vai encontrar os carros que são desejo de todo mundo. E olha, a gente vai falar do WR-V, o queridinho do momento. Fala um pouquinho pra gente, Mano. O WR-V é um SUV compacto, ele tem um lindo design, marcante, arrojado, traz muito conforto, sofisticação e baixo consumo de combustível. E agora nesse mês de junho o pessoal tá com uma condição impedível, é isso? Exato. Nesse mês de junho nós estamos com uma condição de taxa 0% para as versões EX e EXL. E ainda tem entrada de parcelamento em até 24 vezes. Então passa aqui na Cical Honda, pensou em carro, pensou Cical Honda, Avenida Brasília, 1010, telefone. 2102-8383. Aproveita, passa aqui e faz negócio, Cical Honda.